Música Cuidados especiais, bifrenária Atualmente, esse gênero de orquídeas é composto por cerca de 20 espécies, existindo bastante variação de algumas para outras. É um gênero muito querido e adorado pelos orquidófilos, justamente pelo fato de possuir espécies que possuem flores vistosas e que crescem de maneira abundante quando em seu período de floração. Esse período ocorre no verão e suas flores, num geral, crescem a partir de seus pseudobubos. São epífitas e crescem em florestas tropicais úmidas. Podem ser encontradas em países desde a América Central até a América do Sul. A bifrenária harizônia é a espécie mais popular desse gênero, justamente por ser facilmente encontrada em uma parte considerável do Brasil, desde a Bahia até o Rio Grande do Sul. Este é um gênero que possui dentro de si uma considerável variação de cores e tamanhos, sem falar do perfume de suas flores. Possui o crescimento lento, o que pode servir para um ótimo treino para sua paciência durante o cultivo. Indica-se cultivar as bifrenárias em vasos de barro com furos nas laterais, pois estes drenam mais a água, o que é muito importante, tendo em vista que as raízes e pseudobubos desse gênero, em sua maioria, apodrecem com facilidade caso fiquem úmidos durante muito tempo. Já como substrato, você deve utilizar algum que drene bem a água, que também seja bem arejado, recebendo uma boa ventilação e luminosidade. Mas nada exagerado. Uma boa opção é misturar casca de pinos com pequenos pedaços de carvão e um pouco de areia grossa, pois isto ajudará na circulação de ar e também secagem do substrato. Quanto ao clima, irá variar de acordo com a sua espécie. Se você tiver uma espécie maior de bifrenária, irá necessitar de mais luz que o normal, porém cuidado para não deixá-la no sol forte, pois pode acabar queimando a planta. Caso você tenha uma bifrenária pequena, geralmente do sudeste do Brasil, pode ser cultivada na mesma temperatura média das grandes, porém com mais sombra, pelo fato de serem mais frágeis da luz, recebendo cerca de 15% menos de luminosidade. E se você tiver alguma espécie provinda da Amazônia, então será necessário uma temperatura e umidade maior e mais constantes do que as outras. No período do verão, que é quando elas florescem, necessitam que as regas e a adubação sejam feitas com mais frequência, porém cuidado para não afogar a planta. Como elas necessitam de mais luminosidade para florir, ficaram conhecidas como flores do sol, então é bom manter a atenção dobrada nelas em períodos de verão. Agora no inverno, você pode diminuir tanto a frequência de regas como de adubação. Com as dicas deste vídeo, independente da bifrenária que você decidir cultivar, com certeza ela será saudável e irá florir majestosamente. Continuaremos a conhecer mais gêneros e espécies de orquídeas na sequência. Nos vemos no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho